Eu sempre cuidei de nós dois Você sempre me tratou como bem 15 O nosso amor não tá fluindo Ainda bem que você me falou Que já não tô mais sorrindo e nem Te dando carinho, mas eu lembro Eu fiz de tudo pra salvar o nosso amor E você me deixando com opção Apenas retrimo em esse teu gesto de amor Ele sofreu assim Você fez meu brilho sumir Eu não vou esperar uma migalha de amor Eu não vou mais tentar Só me promete mudar Eu não vou esperar uma migalha de amor Eu fiz de tudo pra salvar o nosso amor E você me deixando com opção Apenas retrimo em esse teu gesto de amor Ele sofreu assim Você fez meu brilho sumir Eu não vou esperar uma migalha de amor Deite, eu não vou mais tentar Só me promete mudar Eu não vou esperar uma migalha de amor Deite, eu sofriu assim Você fez meu brilho sumir Eu não vou esperar uma migalha de amor Deite, eu não vou mais tentar Só me promete mudar Eu não vou esperar uma migalha de amor Deite, eu não vou esperar uma migalha de amor